Era foragido da justiça, foi preso em Guarapari. Segundo a polícia, um homem extremamente perigoso, capaz de matar sangue frio. Prestem atenção. Entre os assassinatos cometidos por ele, está o assassinato de uma criança de 7 anos de idade. Essa criança que aparece aqui, 7 anos. Jackson foi abordado quando saía de casa. Ele até deu um nome falso para a polícia para tentar escapar da prisão. O local foi cercado, vigiado e no momento que essa pessoa saiu em via pública, ele foi devidamente abordado. Nesse momento, ele deu um nome falso, o nome de uma outra pessoa, mas ao ser questionado que a mãe não era aquela, foi passado um nome verdadeiro da mãe dele. Então, a partir desse momento, ele admitiu realmente que era o Jaque Vicente, mais conhecido como Jaque Bombom. Ele é apontado com mais de 35 homicídios ali na região de Itabuna. Existem vários mandados de prisão contra ele. Ele é apontado por ter participado de uma chacina e vitimado uma menina, menina Maquiel, de apenas 6 anos de idade. Que absurdo, né? Daqui a pouquinho, a reportagem completa da prisão deste assassino aqui no Espírito Santo no ar. Bairro Bandeirantes, Cariacica. Os moradores reclamam de um barranco. Um perigo danado para os moradores, para a população daquela região. Manda para o ar. O barranco era de assustar. Estou descendo aqui o morro, no carro, mas eu estou com o farol apagado. Tem umas iluminações nos portos, eu vou acender o farol. Mas para a pessoa que não conhece, se passar aqui, já está no barranco. Os moradores da rua Francisco de Assis, em Bandeirantes, Cariacica, estavam sempre cara a cara com o perigo. A região é conhecida pelo risco de desabamento. De noite eu não desce, não. De noite só não desce, não. Depois de 6 horas, esquece. Só de dia, isso é equipe que eu já conheço aqui, eu moro ali, né? Não é qualquer um que desce ali, não. Em 2009, uma família foi soterrada aqui. Morreram o pai e duas filhas. Depois disso, a prefeitura instalou essa geomanta verde para segurar a terra. Mas faltou o muro de arrimo e a manutenção. Faltavam também uma cerca e uma placa, alertando os motoristas sobre o perigo. A comunidade reclamava que vários acidentes já tinham sido registrados. Até um carro passou direto pela cerca e foi parar lá embaixo. Susto grande. O motorista foi socorrido sem ferimentos graves. Estava dentro de casa, o carro desceu com tudo. Só escutei os gritos. E o carro? E o carro. Como é que foi? Ele voou. Ele voou aqui? De lá pra cá. Voou reto. Ele parou lá naquela baixada lá. Quando chovia, a rua virava uma cachoeira. E a água descia pelo barranco, destruindo o calçamento e a proteção. A rua ficava cada vez mais estreita. Isso aqui lá vai só estreitando, só estreitando. E quando chove, eu não desço aqui. E outras pessoas não descem também. A prefeitura diz que enviaria uma equipe ao local. Mas em novembro, os moradores continuavam reclamando dos mesmos problemas. O caminhão que estava estacionado ali, que era aquele outro carro ali, aí desceu, perdeu o freio. Aí o motorista, o condutor, né, teve a inteligência de jogar o carro nesse barranco aqui, para não descer direto. A rua é muito movimentada. Bandeirantes é vizinho de várias comunidades importantes de Cariacica. Ou seja, risco para muita gente que passa por aqui. Dois carros que desceu. Um desceu de ré, foi contornar aqui. Aí perdeu o freio, desceu de ré, bateu na bataneira ali. Segurou. Aí uns meses depois, um carro desceu lá de cima. Perdeu também o freio, desceu lá de cima e foi parar lá embaixo de ponto. Que botasse um muro de arrimo, como foi solicitado, né, para ter uma certa segurança e visibilidade também para a pessoa. Vê que tem um muro, então já ajuda, tem mais segurança, não é só isso, mais nada. Por nota, a Prefeitura prometeu enviar uma equipe ao local para verificar a situação e produzir um relatório. Voltamos em março deste ano e o perigo continuava. Faltava limpeza, proteção e a rua estava cada vez mais estreita. Ao vivo, ouvimos o secretário de obras de Cariacica e ele prometeu ajudar. A Secretaria de Serviços vai fazer toda a pavimentação deste trecho. Nós vamos fazer também, não vamos colocar meio fio, a gente vai fazer uma coluna alta de 50 centímetros com viga, concreto, para ajudar a barreira da água, fazer drenagem até lá embaixo e a Secretaria de Óbios também vai fazer intervenção. E o calçamento deste pedaço todinho. Olha, daqui a pouquinho você vai saber o que a Prefeitura diz sobre este assunto que atordoa os moradores do bairro Bandeirantes, lá em Cariacica. Hoje é quarta-feira, mudei a música, né? Hoje é dia de saber o que está caro e o que está barato. Alô, povo querido de Viana! Alô, Marcelo de Noronha, bairro Primavera! Alô, povo dessa região bonita lá de Viana! É pedido do telespectador, hein? Um telespectador, semana passada, entrou nas redes sociais e perguntou Por que vocês não vão na Feira de Marcílio de Noronha, lá em Viana? Pedido feito? Vamos lá! É vocês que mandam! Dani Cariello! Traz-a as novidades da Feira de Marcílio de Noronha, no nosso Espírito Santo Noir, minha amiga! Ei, Dudu! Deixa eu mandar um recado para esse telespectador. Nós já estivemos aqui, foi aqui, inclusive, que uma vez a lâmpada da nossa câmera deu uma estourada ao vivo, mas a gente voltou, porque realmente a nossa vida é muito corrida. A gente vai para um lado, vai para o outro, mas estamos aqui em Marcílio de Noronha. Deixa eu começar, ó, pelas hortaliças. Muito bom dia, pessoal! Deixa eu te perguntar aqui, o que está barato? Bom dia! As hortaliças, em geral, dão uma queda no valor. O frio ajuda a hortaliça? Ajuda, ajuda sim. O que eu posso dizer, então, que está barato hoje? Olha, hoje a couve, o temperinho, deu uma queda no valor, que a gente está vendendo R$2,00, está vendendo R$1,50. Opa, isso é bom! Já deu uma queda no valor. E o repolho também? O repolho também, o repolho está muito bonito e deu uma queda no valor também. Está quanto? Hoje está R$3,00 a peça, mas está lindo. E estava mais caro? Estava, estava sim. Estava saindo a faixa de R$4,00 e estava menor. Aí, já ajuda, Dudu. Eu faço uma sopinha de repolho, às vezes, lá em casa, quando eu quero dizer que eu estou fit, porque é muito leve o repolho. Já ajuda para esse tempo em frio, então, né? Ajuda sim. Agora alface, que eu não sei, né, amiga? Ele está vindo mais bonito. Está lindo, ó. Está mais bonito. E está saindo a faixa de R$2,00 o pé. Está vendo, Dudu? A gente vai batendo perna e vai encontrando. Obrigada, viu, meu bem? Vai encontrando produto barato. E aqui em Viana, a feira está bonita, tá, gente? Deixa eu perguntar. Vem cá, moço. Bom dia. Conta para mim aí o que está barato. O que está barato agora é o caqui, né? Que é safra do caqui. Nossa, está bonito aqui, Guilherme. Mostra o caqui. Está graúdo, né? Como dizem. Isso, graúdo, bonito, né? Está quanto? Está R$5,00 a bandejinha sai hoje. Está grande, né? E a cenoura, né? Que deu uma baixadinha um pouquinho, né? Vamos mostrar? Volta ali para a cenoura. A gente mostrou tem umas duas semanas que a cenoura estava muito cara. Tinha tido uma alta, agora então deu uma reduzida. Deu uma reduzida agora. Está mais bonita. Está mais bonita um pouco, né? Quanto é que está a cenoura? A cenoura hoje está saindo a bacinha de R$3,00, R$2,00 por R$5,00. Ah, dá para fazer uma sopinha legal aí. Eu estou pensando só em sopinha porque está frio. Dá para fazer uma sopinha tranquilo. Beleza, muito obrigada. Vem para cá, Guilherme. Outra coisa que também me chamou a atenção. Olha que morangão bonito aqui, gente. Bom dia. Como é que está o preço do morango? Um é R$5,00, duas por nove a promoção. Duas por nove? Isso. Ai, Dudu, um morango grande, está vendo? Eu posso dizer que está na safra o morango? Está. Tempo frio, está. Deixa eu perguntar assim. Bom dia. Os preços estão bons? Como é que está? Está ótimo. Está bom. Está valendo a pena comprar aqui na feira? Aqui está. É mesmo? Está bom. Como é seu nome? Aline. Está joia. Está vendo, Dudu? É assim, feira é bater perna. Agora, já que eu vim para Marcílio de Noronha, eu não posso, Dudu, devolver para o estúdio sem mostrar o quê, Dudu? O que é que eu não posso mostrar? Olha, Eduardo Santos, meu turismo gastronômico. Você está enxergando esse pastel aqui, Dudu? Olha o tamanho. Sabe o que é esse aqui? Hã? É um pastel com borda de catupiry. Olha o meu turismo gastronômico. Esse meu trabalho é bom demais, ó. Que chique. Olha. Igual pizza, com borda. Não, muito bom, muito bom. Bom, eu vou confessar que eu não gosto de catupiry. Esse pastel aqui é concorrência, eu não achou ainda não. É, eu vou confessar, eu não gosto de catupiry, não, mas eu acho chique as pessoas inovarem. E pelo jeito, essa barraca aqui de caldo de cana e pastel inovou, colocando pastel com borda de catupiry. Muito legal, é inovação, é criatividade. Menino, aqui tem pastel de tudo que você pensar. Tilápia, carne seca, costela, bacalhau. Eu estou ensinando na hora, daqui a pouquinho a Dani vai voltar com mais informações direto da feira de Marcílio de Noronha. Deixa eu trazer agora informações sobre a prisão de uma mulher que é suspeita de mandar matar a vizinha. Ela foi presa numa operação da Polícia Civil. Esse crime foi em 2020.